Ele tá entendendo porra nenhuma Tô entendendo, só que tô muito confuso Tô entendendo, só que eu tô muito confuso Aí é uma frase brasileira com certeza Estados Unidos do Brasil Então eu tenho que falar Estados Unidos do América Centro Você tem que falar Yankee Ceboso Sim, são Yankee Ceboso Você tem que editar isso Não, eu vou postar a porra toda e... Ninguém vai assistir isso E aí gente, tudo bem? Hoje eu tenho um convidado muito especial Olá Esse é o Blecão Que tá aqui conosco hoje E eu queria dar uma surpresa de introdução pra ele Baseada na blusa, na camisa dele Gostei? Então, tem uma dança... Tem uma dança agora que tá muito popular Ok Do Ticuteco Sabe o que é Ticuteco? Não sei Tic Tok Tic Tok Ok Ticuteco Em português é Ticutoco Ticuteco Ah, às vezes a gente fala Ticuteco Ok Mas é tipo meme Então, vai assim Late coração, cachorro Late coração Então talvez No próximo vídeo ele vai estar dançando Essa música, quem sabe Tenho quase certeza que não Mas vamos ver Pelo amor de Deus, se não gosta de dançar É Acho que eu tenho que beber Um pouco antes de dançar Acho que isso é normal Para os brasileiros e também para os gringos Mas eu danço Qualquer hora e eu sou estranha Eu sou Sei dançar aquele Na ponta ela fica Isso um pouco mais É o lepo lepo Muito boa essa música Eu escutava direito Na Copa Mundial Antes que eu falava português E eu não sabia que o artista é baiano É da Bahia Pesirico Não sei quem que é Ele toca Pagode baiano O português dela é bem melhor do que o meu Mas ele Nossa gente Ele foi para o Brasil Para fazer intercâmbio em 2014 Sim Passou o ano em BH Belo Horizonte Representando BH Eu amo pão de queijo Feijoada Feijoada Mas feijão você não gosta Feijão não muito Nossa gente Eu fiz feijão E ele ficou falando mal do feijão Fiquei puta Eu acho que é você que é aprovando o meu feijão É com certeza Eu não sei fazer um feijão batendo daquele jeito que eles fazem no Brasil Mas Essa vez eu fiz feijão e botei bacon Aí melhorou bastante Essa vez ficou muito melhor Muito mais saboroso Isso é o jeito de brasileiros Tipo Comer muito carne Exatamente É verdade Então bacon é melhor Com bacon é melhor Com bacon é melhor Então Ele passou um ano Um ano né E Nossa tipo Esses quantos anos 2014 Agora estamos em 2021 São quantos anos São muito rico Cinco Não Sete Sete anos A gente é muito bom em matemática Eu estudei bastante Você já está Sabendo que Depois De meu intercâmbio Eu fiz nada É isso gente Ele fala muito bem Considerando que você não Tipo Por sete anos você não Não Eu estudei Estudava Na faculdade Sim Eu fui para UBC UBC Eu também estudo na UBC Então você fez quantos anos De português Na UBC Foi Três anos Três anos E começou Sim Não Peraí Sim Três anos Três anos e começou em que ano O segundo Tipo Que ano era 2020 Ah sei lá Você graduou Acho que foi 2016 Nossa ele é muito velho Gente Pariu Você tem quantos anos? Tem 22 Tem 26 né Sim Ele fez o aniversário agora E a gente foi para o karaokê Sim Foi muito bom A coisa que foi muito engraçada Ela cantou uma música mexicana É Não Acho que é do Puerto Rico Ah é? É Na verdade o vídeo é Mas eu não sei O Luis Fonse Não sei de onde ele é Qual é o nome? Despacito Ela cantou despacito Com um mexicano E ela podia Tipo Cantar melhor do que ele Você já falou Espanhol com eles ou não? Não muito Eu já cantei Em espanhol para eles Mas Muitas pessoas Muitas pessoas comentaram Ah Senão deveria fazer vídeos Em espanhol Isso é só Brasil Porra As pessoas Algumas pessoas comentaram isso Eu Estou curioso Se Tipo As pessoas sabem Entender espanhol Deve ser Acho que a maioria dos brasileiros Entende espanhol É muito mais difícil Alguém que fala espanhol Entender português Do que alguém que fala Português Entender espanhol Mas Ah Eu não sei Não cantei melhor que ele Mas tipo Eu conhecia bem a música E Foi engraçado Despacito é muito rápido Da música E Isso era A única música Que eles tinham Em espanhol Não tinha Nenhuma música Em português A gente procurou Para fazer Aí se eu te pego E não tinha Não tinha Muitas opções Não tinha Muitas opções Nem tinha Shakira Tipo Reps online Não tinha Então Esse lugar De karaokê Não sei Falar karaokê Carioque Tem Tem Karaokê No Brasil Tem gente Quando eu voltar Para o Brasil Eu vou Porque eu nunca fui No Brasil No seu aniversário Foi a primeira vez Que eu fui No karaokê É Eu tenho que falar Karaokê Ou eu posso falar Karaokê Não Você tem que falar Karaokê Tá Mas isso é O problema Eu penso Muito Com essas Palavras Tipo Hedgehog Hard Rock Conta a história Do Hot Chili Peppers Ah Só foi Tipo Quando eu cheguei No Brasil Eu não sabia Falar português Mas eu Continuava Treinar Praticar E Um dia Eu estava Conversando Com meus amigos Eu falei Que Tem uma Banda Muito bom Que se chama Red Hot Chili Peppers E eles ficaram assim E todo mundo Estava lá O que é isso Não sei Então Eu coloquei No meu celular E alguém Eles Olhavam E falavam Ah Red Hot Red Hot É muito bom Claro que eu sei O que é Red Hot Red Hot Eu lembro que Minha amiga Estava falando Comigo no carro Aí ela perguntou Você já viu Aladdin Eu falei Não Não faço ideia O que é isso Daí eu percebi Que era Aladdin Que é muito Tipo A pronúncia É muito Diferente É muito Engraçado Às vezes Titanic 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 O Red Bull É o meu preferido Eu gosto de perguntar Red Bull Red Bull Perguntar Para os gringos Ah Ok Eu vou falar Uma palavra Em português Você tem que Adivinhar O que é Eu falo Red Bull Eu falo Eles não tenho Nem ideia O que é O também Eu gosto muito de falar Frankfurt 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 Alemão 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 Alemanha 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 é o idioma Eu nunca Tipo Agora eu tô me perguntando Aonde Veio A palavra Alemão Tipo Porque Em espanhol Também Alemanha Alemanha Tipo Não sei Descendente de almendras Pode ser Descendente de almendras Concordo Sei lá Você é muito inteligente Deve ser de Qual que é Latim Latim Pode ser Porque também Tipo Em Em Inglês É Germany E em Alemão É Deutschland Tipo Muito diferente Muito interessante Também Coisa que é Interessante Que tem Muita pessoa De Alemanha No sul do Brasil Tem Então Tem a cultura Brasileira Só que tem Pessoas muito Muita loira Loiro Pessoas muito loiras Porque pessoas É feminina 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 Não sei Você tem que Postar Uma coisa Que Com Um monte De Errados Que eu falo Durante o vídeo Ah não Isso é muita Editação Pra mim Nossa Mas ele fala muito bem Você vai ver Os comentários Todo mundo vai Estar falando Que você fala muito bem Eu acho Que eu posso entender Mas Falar É uma Você fala Muito bem E tipo Você tem Tipo Você quase não tem Sotaque Você tem muito pouco Sotaque Pra ser gringo Tá bom Pode continuar O que mais? Ele não gosta De elogios Elogios Não sei Que que é isso Mas acho que a minha Gosta Eu gosto Ah ele gosta Agora ele gosta Entendo Então Então Você tava Na Na BH Né Em BH Você fala Em No Ou na BH Acho que não Posso falar Na Eu nunca ouvi A Bíblia falando Na BH Eu acho Que dá pra falar No BH Ou em BH Gente Mas Não sei Com certeza Tira essa dúvida Essa dúvida Pra gente Porque tipo Eu sempre Antes eu falava Pro Salvador Do Salvador Mas Salvador É uma cidade Cidade é feminina Então é Pra Salvador Mas O Rio Que também é uma cidade Você fala Eu vou pro Rio No Rio Aí eu fico É Eu acho Que tem um jeito De falar Português No Brasil E tem um jeito De falar Português Com as regras É verdade E Quando eu comecei A estudar Português Foi com Uma professora De Argentina Da Argentina Argentina E Ela Ela Era um Gente boa Só que Eu acho que Ela não gostou De meu português Sério? Ela gostou Mas A gente Brigou Um pouco Porque ela Não Tipo Brigou Mas O que é a palavra O que é a palavra É Brigou Ok Tá bom Discutiu Eu não batei Ela Não batei Nela Bate nela Mas Mas Só foi que Ela Ela tinha um sotaque Muito forte Da Argentina De português Sim Tipo O português dela Teve um sotaque Muito Espanhol Entendi Entendi Então eu Fiquei um pouco Perdido Isso é interessante Que alguém da Argentina Estava ensinando português Não Eu não gostei E depois eu virei Para alguém de São Paulo E eu gostei muito mais Tipo Foi bem melhor Ela era bem brasileira Sabe Tipo A minha nota Não importou Muito Eu não sei Sim Eu não sei Eu explico Ela foi Muito legal É Não vou cortar Nada Eu não quero editar Nada 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 É muito interessante Porque quando eu estava Em São Paulo Em 2018 Eu queria aprender português Só que Então eu me encontrei Com uma professora E ela era da Espanha Mas ela não tinha Sotaque nenhum Quando falava português Tipo Minha amiga Cecília Ela era de Espanha Da Espanha E ela não falava Português Com sotaque Espanhol E tipo Minha amiga Cecília Ficou chocada Que ela era da Espanha E não era paulista Então tipo É muito interessante Algumas pessoas Conseguem tirar o sotaque E outras não Pessoas É muito interessante Mas eu acho que eu melhorei Desde que eu saí do Brasil Então eu estou curiosa Para saber Como vai ser Quando eu voltar Para o Brasil Se eles vão achar Também tem dias que fluem facilmente E tem outros dias que não Você fala português todo dia? Quase todo dia Porque eu sou uma chata Realmente estou tendo esse contato Com o idioma Todos os dias É inteligente Eu lembro que Depois do meu intercâmbio Qualquer pessoa Na rua Que falava Eu queria chegar E falar Com eles Tipo Eu não sei Chegar É o certo Sim Chega Exatamente Então E agora Estou tipo Parando de fazer isso Também Agora eu sou Se eu escuto Alguém Eu falo Ah Ela é brasileira Ela é brasileira Mas eu não vou falar Com eles Eu sou Eu gosto de saber Se alguém é brasileiro Mas eu não tenho A confiança Sim De Conversar Com eles É Do que eu Tinha antes Também Antes eu tipo Se eu ouvisse Alguém Falando português Eu ia chegar neles Tipo E tentar Puxar o assunto É interessante Porque Pra Sabe falar melhor É muito Importante Falar Exatamente Mas O tanto de Parar de falar É igual O tanto de Não Tem Confiança Pra falar Exatamente Entendeu? Sim É tipo Uma luta Você tem que Forçar muito Você se forçar muito É Como eu tava No Brasil Todo mundo Queria falar Inglês Comigo E eu lembro E eu lembro Que eu tinha Que eu tinha Que falar Por favor Fala Português Comigo Porra Eu não vou Eu vou Sair daqui Depois de um ano Saber me falar Nada Nada E É Então Eu já É melhor Depois de beber Um pouco Também Eu acho Ajuda Bastante Viu Gente É Deve Pensar Que eu gosto De beber Muito Qualquer coisa Melhor Com Cerveja Melhor Bebendo Isso é jeito Brasileiro Né Talvez Pode Descodar Acho que é Uma cervejinha Gelada Geladíssima Se ficar Um pouco Quente Eles jogam fora Drama Eu amo Você gosta? Claro É muito bom É bom É boa Cerveja Eu não sou Muita Cachaceira Não Cachaça É o Eles vão ser Com raiva Comigo Eles vão ficar Com raiva Eles vão ficar Pup Comigo É Mas eu acho Que cachaça Parece tequila Um pouco Ah eu não sei Não sei Talvez Talvez Vocês Concordam Mas Eu não sei Faz muito tempo Que eu não bebo Cachaça Eu gostei Eu gosto muito De cachaça Eu gosto de tequila Também Eu gosto de tequila E cachaça Eu não gosto de vodka Você gosta de vodka? Não Na verdade Agora eu não gosto De nenhuma Nenhuma Alcoólico Forte Bebida quente Spirit Spirit Não sei se As palavras existem É interessante Porque eu percebi Que na Bahia Eles falam cachaça Para vodka Tequila Tudo que é tipo Forte É Qual que é a palavra Para vodka Licor Mas Licor Na Bahia É de fruta E é muito bom Tipo Maracujá Maracujá Tem álcool Tem álcool Mas é tipo Fruta Não sei Fementada Para fazer Licor Para o São João Aí tem tipo Maracujá Tem de uva Tem de coco Tem de chocolate Tem de café É muito bom Na moral Tipo Eu realmente queria beber Tem de graviola Você já provou É um vinho Muito barato Não lembro São Jorge Talvez Tem vários Mas O que tem na Bahia É São Jorge Que Tipo É muito doce É muito doce Meus amigos Falavam Que você Vai querer Ficar Com pessoas Depois de beber É tipo Um Afrodite Sei lá Muito bom Eu Só tomei São Jorge Um dia Que eu estava Muito mal Você ficou Com uma Não fiquei Com ninguém Fiquei triste Ah tá Ah tá né Nossa ele acha Que eu Não Tô brincando Tô brincando Mas eu só tomei Tipo Eu comprei A garrafa inteira Um dia Eu queria tomar Mas é porque Eu estava muito triste Aí eu fiquei Muito Já melhorei Ela vai chorar Eu vou chorar Ai meu deus Mas eu tomei E fiquei muito mal Tipo De barriga Sabe Tipo Doente Estava passando mal Não vomitei não Mas Você vai explicar Tudo Que aconteceu Tudo 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 Então no próximo dia Minha barriga doeu Um pouco Depois de uma hora Eu tomei Um pouco Água Ficou melhor Não Não Mas eu lembro Que eu tinha Um amigo Gringo Que ele Adorava O São Jorge O vinho Aí no próximo dia Eu fui na praia Ainda tinha a garrafa Na minha mochila E eu dei pra ele Ele ficou tão feliz Com a garrafa De São Jorge E Eu tenho Outro amigo Que é brasileiro E ele adora Esse São Jorge E a gente achou Uma Um quadro Tipo Uma pintura De Não Era tipo Num museu Ok De De São Jorge Que é um santo E A gente tinha uma garrafa Então a gente tirou foto Com a pintura A garrafa E a gente Eu vou botar a foto aqui Foi muito engraçado E Sim O que mais eu ia falar Ah Corote Você tomou Né Que é Corote 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 é a bebida Que é tipo Assim Hum E tipo Tem de limão Tem de canela É uma garrafinha Assim Mas é tipo Redondo Com certeza Você já viu Acho que sim Corote Me fode Só que Não sei se eu tomei Na verdade Eu tomei muito cerveja Você tomou muita cerveja Com certeza Você já tomou Corote É Deve ser Eu lembro Eu sou americano Estadunidense Obrigada Exatamente Desculpa Estou brincando Mas realmente Estou meio que brincando Não É porque Se eu falo Estados Unidos Pessoas falam Nós somos Estados Unidos Também Tipo México É Não Não Se falar americano Estados Unidos De México Puta que pariu Então Estados Unidos Do Brasil Você tem que falar Então eu tenho que falar Estados Unidos Do América Centro Você tem que falar Yankee Ceboso Sim So Yankee Ceboso Mas então O que eu queria falar Eu acho que Nos Estados Unidos Não tem Muito Open bar Ok Aqui E você tem que ter 21 anos Para ir ao bar Sim Para beber E eu não tinha Eu fui para o Brasil Com 19 anos 19 anos? Sim Nossa Nossa vida Então Nossa Isso é muito lindo No Brasil Tem open bar Eu lembro que Um open bar Só tinha Vodka E energético Então eu Tomei Tipo Três garrafas De Energético Tipo Uma garrafa assim? Sei lá Eu não sei Nossa Eu acho Foi muito Você vomitou? Não Não sei Eu Eu não sei Meu coração Não gosto Do energético? De tanto energético? É Exatamente Isso foi o problema Com 19 anos Quase infartou Heart attack Deve ser Nossa Eu provei energético No Brasil Mas tipo Eu não gosto de sabores Tipo Artificiais Então achei muito ruim Não Eu Antes e depois Eu não gosto de beber Tipo energético Então isso Que foi engraçado Só porque foi Open bar E não Tinha quase Ninguém outra opção Então todo mundo Estava errado Vodka energético Nossa É muito ruim Perigoso Também Muito perigoso Mas foi uma boa noite Gostei Com certeza E Catuaba Já tomou? Hum Eu sei o que que é Mas agora eu tô pensando Se Catuaba é vinho também? Não é vinho Mas tipo É roxo Tipo vinho A cor é parecida Porque agora eu tô pensando Se Eu tava pensando Sobre Catuaba Catuaba Talvez Você quer ficar com alguém Deve ter sido Eu imagino que foi Catuaba então Eles vão saber Eles vão saber Pode Pode falar Pode falar pra gente Educar a gente Isso é uma troca Quando eu volto Pra saber O que que eu tenho que beber Pra Pra ficar com mais pessoas? Sim Não Não Você não pode beber Pra ficar com mais pessoas Eu sou pra Querer Ficar com mais pessoas Ah Entendi A diferença é importante Importante É isso aí Arrasou Gostei Gostei Então Você passou Carnaval no Brasil? Sim Aonde? Em BH E como foi O Carnaval lá? Ah Muito Mijo Na rua Nossa Mas não Foi bom Foi legal Tipo Foi Parecido De um Um show Um concert Sim Que tava Tipo A cidade Tem um show Todo mundo tá Festando Dançando Muito bom E eu lembro E eu lembro Que eu não Tava com Quase Como é que eu posso falar Eu não tava com vergonha Tipo De dançar Ai que lindo Não foi muito legal Eu gostei Mas isso foi a minha experiência Com o Brasil Tipo Para o ano total Todo mundo é muito aberto Sim Gosto de dançar E falar Também pra mim Com olhos azul Muitas pessoas gostavam de falar comigo E querem ficar contigo Não Com certeza Só começar Só porque ele tem olhos Claros Querem ficar com ele Tô brincando Mais ou menos Só que é verdade As brasileiras Não Eu só queria falar que Gostei de De como o povo é aberto Muito legal Então você quer voltar pro Brasil? Quero Vai voltar quando? Não sei Acho que agora Tá meio difícil Dá pra visitar Mas com As coisas que tá Acontecendo É Com o Covid Covid Coronga Coronga A gente na Bahia Falava coronga Por quê? Porque a gente na Bahia Toda muda Mas talvez Foram outros textos Também que estavam falando assim Você tem muitas pessoas Da Bahia Que assistem Acho que não Poucas pessoas ainda Mas eu tô tendo mais comentários Dos baianos Chegando aqui no canal Tô ficando muito feliz Alguém sabe Algumas pessoas conhecem O bairro Que eu morava Que é Alto do Cabrito Ok Cabrito Você sabe o que é? Não Cabrito é um goat Então é tipo Hill of the goat Eu não sabia isso Eu não sabia Morava em goat hill Eu não sabia O que significava isso Por muito tempo Aí eu finalmente Aprendi Falei Nossa E você também já foi Para Salvador Acho que sim Ele não lembra muito bem Porque ele estava muito bêbado Não Tô velho Tá velho E passou muitos anos Já que ele Só velho Só velho Eu falei Tô velho Nem reparei Nem reparei Não Você pode também falar Não Acho que não Tô velha Tipo Tô velha pra isso Eu falaria Dá Deixa aí embaixo Se o brasileiro pode falar isso Sei que tipo Não é português Correto Mas o brasileiro fala Com certeza Alguém Tem que corrigir Esse vídeo total Com O que eu É Correto Pra falar Alguém vai fazer Com certeza As pessoas Querem muito Ajudar a gente A outra coisa Que eu quero falar Eles sabem Tipo Movember Ou não Acho que não Explica Explica pra eles Tá, vou te ligar Aqui tem Movember Que é um Você vai ter que me Ajudar um pouco Tá bom É um Grupo Um grupo Uma campanha Uma campanha De Por Ah Fuck Você quer falar o que? Awareness Like for mental health Awareness É Tá Saúde mental Sim Awareness eu não sei falar exatamente Acho que não existe uma tradução Mas tipo Pra Conhecimento Conhecer Sim Conhecer melhor Tipo Enfocar mais E Também tipo Nossa Como tirar o Talvez você pode colocar Um Link Um linkzinho Estereotipos É isso Eu só queria Explicar Porque eu tenho Uma Uma Um Bigode Talvez Não sei Bigode Eu acho Sim Porque Durante novembro Pra Dar atenção Dar atenção Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro De pessoas De pessoas ao seu redor É tipo uma Como uma vaquinha Tipo Crafané Sim Mas pra Então eu tô fazendo com meus amigos Mas Eu sei que meu Bigode é uma bosta Eu não Eu só tô fazendo Por causa da 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 Causa Por causa da Causa Por causa da Causa Adorei É o Marketing Marketing É meu Campanha Sua Por causa da Causa Por causa da Causa Eu gostei Muito Não podem Roubar Esse nome Casa da Causa Mas O problema é Não Não vou falar Fala Fala Não Com a Nada De boa Nossa Eu tô curiosa agora Você também tá um curioso Né Tu quer Você pode falar Não De boa Os gados Querem Os gados Que gado É Cal Por que Você tá Lando Os gados Então Deixa eu explicar Quando um homem Amo uma mulher Muito Mas Não é sobre isso Quase Mas tipo Quando um homem É tipo Sempre Ok Tipo Os gados O que estamos falando agora? Oh São gados Não Não todos Só tem alguns gados Aqui Mas Mesmo assim Eu gosto Da minha fazenda Que a gente tá criando Aqui Ele tá entendendo Porra nenhuma Tô entendendo Só que Tô muito confuso Tô entendendo Só que Eu tô muito confuso Aí Uma frase Brasileira Com certeza Não Tipo O que acontece Agora? Gado É tipo Sempre Ok Então tipo Tem alguns caras Que comentam Tipo Eu te amo Você? Pra mim Então O que é problema? Não tem problema Eu gosto Né? Mas Quando falam Tipo A gente vai casar Eu fico meio assustada Entendeu? Porque eu não conheço A pessoa E ele acha Que eu sou Pra conquistar Mas eu sou Uma pessoa Não sou Uma terra E também Terra Não deveria ser Conquistada Acabou o vídeo Like Comment E subscribe Sim Tá tudo bem Parei de falar português Eu abandonei Abandonou nada Segue falando Segue falando Tá Eu vou voltar Você vai voltar Você tá voltando forte Então, eu queria saber Os gados Os gados Gente Eu amo vocês, viu? Eu até amo os gadinho Hey Sempre não é fácil É verdade Eles são muito Como você diz isso? Ser gado Ser gado não é fácil Gadice Não é fácil Gado dando Não é fácil Gado dando Não é fácil É... Eu queria Perguntar Você tem que editar isso Não Vou postar A porra toda E... Ninguém vai assistir isso Eles vão assistir Você vai ver Você vai ter que Colocar música Uma coisa assim Ah, eu não coloco Eu queria saber Colocar, mas eu não sei Porque tem um copyright Os direitos autorais Tem música Ah, você manda um link Então, pra eu Colocar uma música Eu não Nossa, eu preciso De... Eu vou... Quando eu ganhar Com o YouTube Eu vou ganhar Eu vou contratar Alguém Pra editar meus vídeos Eu sou Personalidade Você tem que Colocar alguém Que eu Editor Que é alguém What? Ah, sim, sim Entendi Vai, vai Fala Eu só queria perguntar Se tem alguém Que pode editar Você pode mandar Tudo isso Tudo essa merda Toda essa merda Vai Vai, porra Distribuir Não Isso não é a palavra Fazer Ouro Ouro Sim Ouro Não, ouro Tá certo, mas tipo Make a call O vídeo De ouro Ai, você manda O vídeo De merda Ai Agora entendi Você manda O vídeo De merda Pra A pessoa Convertar O vídeo Editar o vídeo Pra ficar Ouro Sim Então, se And we're back That's your That's where you know Where to stop it And then we can Continue Não Vou postar A porra Toda vez Por favor Não, velho Tipo Fazer o que, né Agora virou podcast Sim Podcast Tava sempre podcast A gente não tinha ideia Nenhuma É Gente, vocês já sabem disso, né Eu sou muito Burra Burra Eu sou muito burra Não Eu também sou, mas Não Eu estou brincando Estou brincando Eu sou muito tipo Eu gosto de improvisar Eu não sou boa planejando as coisas Então Vamos tentar Jogar Vamos brincar de CS Que? CS Eu vou falar uma palavra Ok A palavra não pode começar com C Ou S Ok Pode ter C ou S Na palavra Mas não pode começar com C ou S Ok Aí você vai falar uma palavra relacionada com a minha E a gente vai Tá Você tem que falar rápido? Pode Tem que falar rápido Tipo Não tão rápido assim Mas Ok Bora Então Eu ia falar já uma palavra com C Eu vou falar Luz Deleol O que que é isso? Luiz é um nome, né Não Luz A luz A luz A luz Luz A luz Porto Porto Barco Mar Sol Agora eu errei Porque eu falei sol É C ou S, né? É Tá bom Você ganhou um ponto Ok Coloca no vídeo Não Bota na mão, velho Aqui é raiz A gente não edita nessa porra, não Vai, vai, vai Você começa agora Barato Não pode ser aditivo Tem que ser um Neo Ok Desculpa, não falei isso Como que fala? Gato Gato Todos os animais que eu tô pensando Zebra Preto Isso é aditivo Não Por que? Tá bom A gente vai fazer com aditivo também Tá Tá bom Tá bom Você é f*** Ele xingou Tá vendo? Não sou eu que xinga Você falou preto Você vai falar branco Nuvem Gostei Gris Gris? É Tipo A cor O país? Não Tipo A cor Então Grécia No Gray Não, eu sei Mas eu quero falar Grécia Tá bom Grécia Bora com países Turquia Presunto Porque Turquia Peito de Muito bom Presunto Queijo Eu não penso Tá, eu ganhei esse Amarelo Não Ok Já passou o tempo É Unha Cebola Não Que f*** O que você achou que era? Unha Muito bom Mas eu não posso falar cebola porque começa com C É Eu nem reparei Eu sou muito horrível jogando esse Tá, vamos lá ter três Tá, tá, tá Você tem que colocar É verdade Não, você tem dois agora Ah, eu tenho dois Então Pele O que é isso? Skin Ah Boca Lábios Ele não gostou Nariz Óleo Água mineral É Por quê? Olha, olha, olha É Água mineral Arrasou, arrasou Água com gás Eu não sei se isso coloca Água com gás Mineiro Eu não sei Tá Você tava falando tipo Mineiro do estado de Minas Gerais Sim Tá A galera do BH é mineiro, eu acho É, deve ser Na verdade minha geografia brasileira não é muito boa não É Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais É o estado BH BH Cidade Então as pessoas São mineiros São mineiros Eu acho que tem o estado de futebol lá Mineirão Mineirão Eu gosto do Cruzeiro Eu sou Bahia Bora Bahia minha porré Cruzeiro ganhou o campeonato brasileiro Então fudeu Quando eu morava lá Sério? Nossa Mas todos os jogos que eu fui O Cruzeiro perdeu Você era só Mão sorte Mão sorte Sim Mas eu pintei Seu cabelo? Não Sua cara A minha cara Pintou E depois do jogo eu voltava no ônibus Mas ele perdeu Tipo eu tava com cara azul e branco E eles estavam zoando Sim Pouco Entendi É Ano que vem tem Rexa Sabe o que é isso? Uhum Ano que vem O Brasil vai ganhar o copo A copa mundial O copo do mundo? É O copo do mundo É o copo, né? Eu acho que é o copo do mundo Uma copa Acho que é o copo Eu não sei A gente não sabe E o copo do mundo E o brasil vai ganhar Então vai ser cinco vezes Eu acho que eles ganham Não sei quantas vezes Rexa é cinco Eu acho Não sei Hexagon? Quantos lados tem? Um Eu vou parar de ouvir O que você disse Ele não tá me ouvindo mais Não, mas ano que vem Eu estava pensando sobre copo Copa 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 América Copa Mundial Eu acho Ok, espera Ano que vem Eles vão ganhar E vai ser Rexa Eu acho que É cinco Eu acho que é cinco Talvez é mais Não, é isso que eu tô pensando Que eu acho que o Brasil ganhou mais Ok Mas é isso Ano que vem Tem Carnaval Tem São João Tem as eleições E tem Rexa Eu Mas não posso falar Porque você tá falando Rexa É o copo do mundo Não, mas Por que o Brasil vai ganhar? Não, mas os Estados Unidos Vai ganhar Você tá vendo? Lembra Que eu falei A gente Daqui a um ano Lembra o dia Hoje Daqui a um ano A gente vai fazer Não, acho que é um ano e mês Não sei Acho que é novembro Que é o copo mundial Porque é em Catar E Catar Catar Não sei como que é falar Catar Catar também é catar, né? Tipo, hunt Eu acho Não sei Nossa, sabia Catar era hunt Por que você sabe essa palavra? Você tá catando Pra quem? Tô catando corações Não sei o que é catar Também Pode deixar A palavra que é Mas Acho que Vamos encerrar 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 Ganhar Encerrar 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 Terminar O vídeo Ah, vamos Tchau Tchau Gente, se gostou Deixa um like Eu nunca falei isso nos vídeos Mas vou falar pra você Se gostou Deixa um like Se inscreve Bate Bate o like Bat Bate o mano Bate o É isso Se querem mais vídeos com o Blakezão Aqui Então simp, keep on simping and pimping O que é a palavra? Segue sendo um gado 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 Keep on gadoing Muito bom, adorei Tá bom, tchau gente